Quando surge, família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tem Palmeiras em campo contra o Botafogo às 19h. Rodada decisiva para o Verdão retomar a liderança e agora de forma isolada. Que rodada perfeita por enquanto até aqui, né? Eu diria excelente. Para ficar perfeita, só falta o Palmeiras vencer. Vamos falar bastante sobre essa partida aí também. Rapaziada, eu queria começar falando sobre uma atitude incrível que teve Danilo e o Everton ao voltarem da seleção brasileira. Eles tiveram uma viagem longa de mais de 30 horas e mesmo assim eles conseguiram voltar direto para a academia. E chegaram à noite, pois é. Eles ontem treinaram à noite. Eles não foram para casa para ver filhos, famílias, esposa, namorada, papagaio, porco, nada. Eles foram direto para o trabalho. Isso demonstra um nível de profissionalismo que esse elenco do Palmeiras tem tido. E quando você se dedica a alguma coisa, rapaziada, o resultado vem. O que às vezes não acontece quando você só faz o que é pedido. Na sua vida, quando você faz o que é pedido, às vezes dá certo. Mas já tentou fazer algo a mais? Fazer o que não foi pedido para você? Com certeza o sucesso vem. Parabéns pela atitude de o Everton e o Danilo, que devem estar à disposição do técnico Abel Ferreira para esse jogo de hoje. Falando em depender de você, se dedicar, ganhar, ter um resultado bom. O João Paulo tem um recadinho aí para você. Pessoal, o João aqui, dá uma olhada aí no meu faturamento nos últimos meses. Mais de R$57 mil. E eu vou disponibilizar 100 vagas para os 100 primeiros aqui do canal. Que clicar no link aqui na descrição. Me chama lá no WhatsApp que eu vou te entregar uma aula totalmente gratuita. Para te ensinar sobre esse novo mercado. E te ensinar a ter resultados como esse aluno aqui. Então me chama lá. Mas é somente para os 100 primeiros que clicar aqui no link e me chamar lá no WhatsApp. Eu mesmo vou te entregar essa aula totalmente gratuita. É isso aí, rapaziada. Ele vai te dar uma aula totalmente grátis. Só para os primeiros 100 participantes que chamarem ele aqui no WhatsApp. Salva o contato dele. E se você se dedicar, você vai ter uma boa renda extra aí, tá bom? Bom, rapaziada. O protesto da Mancha Verde surtiu efeito. Pois é, o Palmeiras anunciou que vai ter valores reduzidos para a partida contra o Atlético Goianiense na semana que vem. Então valores variam de R$80,00 Gol Norte, que é o setor mais barato. Até R$150,00, que é Central Oeste. Parabéns à diretoria do Palmeiras. Mas parabéns à Mancha Verde, que tem que ficar em cima sim. Quando achar que tem alguma coisa certa, vamos aplaudir. Quando achar que tem alguma coisa errada, vamos criticar. Falando em Mancha Verde, colocar um videozinho aqui para vocês verem a dificuldade que é você levar um bandeirão para um jogo. A equipe de patrimônio da Mancha é foda. Um grande abraço para o Zoom, que era do patrimônio passado, meu parceiraço do Palmeiras. E eu queria colocar esse video que eu gravei no último domingo contra o Atlético Mineiro. O trampo que dá depois do jogo, ó, carregar aquele bandeirão. Para quantas pessoas? Parabéns, Mancha. É, você vê, né? A dificuldade é muito grande. Vocês gostam desses vídeos que eu gravo no estádio? Eu vou começar a trazer mais conteúdo para o meio dos vídeos. Trazer para quem não tem oportunidade de estar nos estádios. Comenta aqui embaixo que você me ajuda bastante, tá bom? E por último, não menos importante, eu queria falar sobre atitudes de Marcos Rocha e Abel Ferreira. Ontem vocês viram que Abel Ferreira deu um tênis dele. Ele deu tênis dele para um menino que, pô, não tem muitas condições. Estava lá fora do centro de treinamento. Ao sair, ele deu esse tênis, esse presente que ficará marcado para sempre na vida desse garoto. A gente está atrás desse menino. Quem souber dele, me chama lá no Instagram, arroba o Fabinho. Eu quero fazer questão de levá-lo no estádio comigo. Não só eu, acho que a Band também está atrás. Todo mundo está atrás, mas eu também quero ajudar, de alguma forma, esse garoto a estar presente no Allianz Parque. E o Marcos Rocha, que ajudou com uma cirurgia do olho de um garoto, passou lá no Globo Esporte ontem. Eu chorei, me emocionei para caramba. Quem é pai sabe como é ruim ver a autoestima baixa do seu filho. Ele salvou uma família e é muito emocionante. E o Marcos Rocha é um dos poucos jogadores que me tratam super bem. Eu também converso para caramba com ele. É um cara que é muito iluminado. E eu tenho um carinho enorme por ele. Além das quatro linhas. Porque dentro das quatro linhas, eu vou falar para você, ele é o melhor lateral direito do país há um bom tempo. Só não é tanto valorizado porque ele é brasileiro. Porque se ele ablasse, ele ia ser mais valorizado. Vocês concordam? Bom, mais de 30 mil pessoas hoje. Quero mandar um abraço para o canal Botafogo Nela, da Aline. Vou fazer um vídeo para ela lá também. Falar mais ou menos do que a gente pode esperar desse jogo. São dois pontos interessantes. Porque nós vamos ter um Navarro que está queimado com a torcida, principalmente por último gol que perdeu contra o Galo. O Patrick de Paula, que vai retornar ao Allianz Parque, está queimadíssimo com a torcida do Botafogo. Mas o Palmeiras vem com alguns desfalques, porém com alguns reforços de última hora aí. O Everton e o Danilo podem voltar ao time titular. Zé Rafael não sei se joga. Veiga já está fora do time. Então, dos nossos cinco craques de bola, o Everton, Gomes, Danilo, Veiga e Dudu, Gomes e Veiga estarão fora. Danilo e Everton são dúvidas, mas Dudu está confirmado. Vamos com tudo em cima do Botafogo para a gente somar mais três pontos e atingir a nossa liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e avante palestra. Tchau, tchau.